Priscila Sena Tento lutar contra o que sente, né? E o coração cansou de apanhar É que bateu saudades da gente, né? E aí veio correndo me amar Depois que perdeu, aí percebeu Que ainda sou eu Que aquele calor, que aquele amor Só eu quem te dou Eu quero ouvir Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço tem graça Tento lutar contra o que sente, né? E o coração cansou de apanhar É que bateu saudades da gente, né? Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço e castigo ao nosso cachorro É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço e castigo ao nosso cachorro É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço e castigo ao nosso cachorro É porque eu ainda sou teu amor É o Natanzinho falando De amor Priscila Senna É o Natanzinho Muito barulho pra Natanzinho É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijo na minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem, vem Vem com a Priscila Senna É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando Vem deslizando Eu tô gostando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem Priscila Senna Pode me chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que se quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que se quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Se fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que se quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que se quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que se quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que se quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Priscila Sena Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Quem perdeu que chore Quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar Vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem A pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a outra boca Liga o fundo Assim pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a outra boca Liga o fundo Assim pro mundo Deixa eu Esse pior é meu É Priscila cena E quem perdeu que chore E quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Perdi a pior bebida Perdi a pior bebida Em homenagem A pior pessoa que pisou Na minha vida Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a outra boca Liga o fundo Assim pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a outra boca Liga o fundo Assim pro mundo Deixa eu Esse pior é meu De beijo a outra boca De beijo a outra boca De beijo a outra boca A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu passo o ano, se já vejo no futuro Se eu vejo sem a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Preparada pra primão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu passo o ano, se já vejo no futuro O seu beijo sem a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Preparada pra primão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar E se lacerar Precisa serena É que outra pessoa Não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas pra me mandar embora Pra que tanto jeito Pra se arrancar do meu peito Fica comigo então Se eu sou perfeito E joga meus defeitos no ventilador Não precisa dar carinho pra negar amor Facilita O meu esquecimento Não alisa, me pisa, eu aguento Eu aguento Vem com pancada e xingamento Faz eu te odiar Faz eu te odiar nesse momento É que outra pessoa Não vai ser essa pessoa Que tá na minha frente agora Que tá na minha frente agora Dizendo coisas boas pra me mandar embora Pra que tanto jeito Pra se arrancar do meu peito Fica comigo então Se eu sou perfeito Não joga meus defeitos no ventilador Não precisa dar carinho pra negar amor Facilita O meu esquecimento Não alisa, me pisa, eu aguento Não alisa, me pisa, eu aguento Eu aguento Vem com pancada e xingamento Eu imploro por favor Facilita Não alisa, me pisa, eu aguento Não alisa, me pisa, eu aguento Eu aguento Vem com pancada e xingamento Faz eu te odiar Nesse momento Faz eu te odiar Faz eu te odiar Nesse momento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto